Orlando Monteiro Faz a pena o pranto que tu derramas E se enche de angústia meu coração Eu sofro mais que tudo se te entristeces Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois amor juramos eternamente E se os mortos amam depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro tu me prometes Sobre o meu peito inerte deixando cair Todo pranto que mostra tua tristeza Para que todos saibam do teu querer Se morreres primeiro eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue, com tinta sangue do coração Não posso ver-te triste porque me matas Não quero que ela aguda te haga chorar Nós dois amor juramos eternamente E se os mortos amam depois da morte amamos mais Se morreres primeiro eu te prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue, com tinta sangue Chega Estou cansado de me declarar E você nem aí pra mim Você esnova de tudo que eu falo E diz que não nasceu pra mim Você se acha e diz que eu não chego Aos seus pés Me deixo humilhado Coração arrasado Com a cara no chão Você se acha uma princesa e diz Que eu sou um plebeu Diz que estou enganado Estou sonhando acordado Sonho e dormindo Que o seu príncipe encantado Vai chegar Tô caindo fora Antes que eu enlouqueça Já não precisa você me pedir Pra que eu te esqueça Estou indo embora Dessa vez eu juro Eu vou à luta Vou encontrar alguém Que me mereça Chega Estou cansado de me declarar E você nem aí pra mim Você esnova de tudo que eu falo E diz que não nasceu pra mim Você se acha e diz que eu não chego Aos seus pés Me deixo humilhado Coração arrasado Com a cara no chão Você se acha uma princesa e diz Que eu sou um plebeu Diz que estou enganado Que estou sonhando acordado Sonho e dormindo Que o seu príncipe encantado Vai chegar Tô caindo fora Antes que eu enlouqueça Já não precisa você me pedir Pra que eu te esqueça Estou indo embora Dessa vez eu juro Eu vou à luta Vou encontrar alguém Que me mereça Eu vou à luta Vou encontrar alguém Que me mereça Que me mereça Diz tudo em mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido Amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quisestes assim Então que queres tu de mim Então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Orlando Monteiro No melhor da seresta Que queres tu de mim Que fazes junto a mim Se tudo está perdido Amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar Que a marca de uma nova dor Loucura reviver Loucura reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quisestes assim Então que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Música E que a noite está calma E que minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Orlando Luteiro Torturando este ser Que te adora Volta 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 Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta 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 Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Volta 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 Fica comigo Só mais uma noite Quero viver Quero viver junto a ti Volta 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 Fica comigo Não me desprezes Que a noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Seu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em teu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar A vida não tem graça A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade A minha felicidade Se for com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E os seus beijos de novo E os seus beijos de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Meu ex-amor se não for perder muito Meu ex-amor se não for perder muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos de quem canta e chora Que o seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo Passe comigo um final de semana Em uma cabana Eu quero provar pra você 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 Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Hoje é algo do seu coração Deixa que eu deixe o seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado E eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta uma troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao Z E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G O melhor da seresta Você fúrte com Orlando Monteiro ao vivo Foi somente uma vez Que eu amei na vida Foi somente uma vez Uma vez e nunca mais Uma vez nunca mais em meu peito Guardei a esperança A esperança é a luz do caminho Desta solidão Uma vez nunca mais em meu peito Uma vez nunca mais em meu peito Uma vez nunca mais em meu peito Guardei a esperança A esperança que a luz do caminho Desta solidão Uma vez nunca mais em meu peito Uma vez nunca mais em meu peito Uma vez nunca mais em meu peito A gente ama com loucura total E emoção E quando este milagre acontece Tudo é diferente Tocam sinos e um coro de anjos Cantam esta canção Eu tenho a impressão Que numa outra ocasião Nós nos amamos Se tudo é mais bonito E mais alegre Quando nós nos encontramos Existe tanta coisa Em comum Entre nós dois Que me fascina Eu acho que nasci Para ser seu E você para ser minha Olhando em seu olhar Os nossos olhos Dizem tudo o que sentimos Nas coisas que falamos E nos beijos que trocamos Descobrimos Que a felicidade só depende de nós dois Vivendo juntos Por isso a impressão Que em outra ocasião Nós nos amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro é puro Ele é puro demais Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe Mesmo que o mundo se acabe E a morte assim nos se acabe E a morte assim nos separe Em outra vida nos encontraremos É pra matar a saudade Em ritmo de seresta Mesmo que o mundo se acabe Mesmo que o mundo se acabe E a morte assim nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos Amamos Amamos com sinceridade Nosso amor não tem tempo ou idade Ele é puro demais É profundo Ele vive em nós Mesmo que o mundo se acabe E a morte assim nos separe Em outra vida nos encontraremos E outra vez amaremos É pra matar a saudade Em ritmo de seresta Com Orlando Monteiro Eu te dei meu amor Por um dia E depois sem querer te perdi Não pensei Que o amor existia E que também choraria Por ti Mas tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega O coração Só se encontra A felicidade Quando se entrega Quando se entrega O coração Voltarei Voltarei A querer Algum dia Hoje eu sei Que não vou Mais chorar Se em mim Já não há Alegria A esperança Me ensina A gritar Que tudo passará Que tudo passa Tudo passará E nada fica Nada ficará Só se encontra A felicidade Quando se entrega Quando se entrega O coração Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas As músicas que eu Vivo a cantar Tenho um sabor Igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Eu acho que é natural Eu acho que é natural Venha Venha de onde vier Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrar Encontrarais Cinderela De beijo mais puro De amor pra lhe dar Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela Você é Cinderela E o seu príncipe E o seu príncipe Encantado Vai chegar É pra matar a saudade É pra matar a saudade Virá que eu sei Virá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrar Encontrará Encontrará Cinderela De beijo mais puro De amor Pra lhe dar Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela Você é Cinderela Cinderela E o seu príncipe Encantado Vai chegar Cinderela 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 Menina moça Coração a palpitar Cinderela Você é Cinderela Cinderela E o seu príncipe Encantado Vai chegar Cinderela Coração a palpitar A palpitar Coração a palpitar Coração a palpitar Negue seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Orlando Monteiro No melhor da seresta É sucesso! Negue seu amor, o seu carinho Diga que você já me esqueceu Pise machucando com jeitinho Este coração que ainda é seu Este coração que ainda é seu Diga que o meu pranto é covardia Mas não se esqueça Mas não se esqueça Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer Negue quem me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada pelo beijo seu E ainda marcada pelo beijo seu Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor de outra cama Eu duvido que em teu sonho Não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendi como te perder Não entendi como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Acredito, eu duvido Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor de outra cama Eu duvido que em teu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Eu acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ame Eu duvido no calor de outra cama Eu duvido que em teu sonho não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Maria Helena, és tu a minha inspiração Maria Helena vem Ouvir esta canção Nas minhas melodias Escuto a tua voz Na mesma lua cheia A esperar por nós Maria Helena lembra Do tempo que já passou Maria Helena, o meu Amor não se acabou Das flores que guardei Uma secou Maria Helena, és a verbena Que murchou É pra matar a saudade Enrico Celesta Com Orlando Monteiro Maria Helena, és tu a minha inspiração Inspiração Maria Helena, vem Maria Helena, vem Maria Helena, lembra Do tempo que já passou Maria Helena, o meu Amor não se acabou Amor não se acabou Maria Helena Maria Helena, és a verbena Que murchou Orlando Monteiro No melhor da seresta Ei Não ande comentando Por aí Dizendo Que eu não sei viver sem ti Ei Que não sabe de mim Ei Ei Eu sei que você gosta de falar Contar aos seus amigos Que assim Eu não posso viver Ei Ei Não pense que deponha a seu favor Falando por aí do meu amor E zombando de mim Ei As vezes é melhor amar assim Que ser amado e não poder sentir O que sinto por ti O que sinto por ti Eu sei Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Errer Pra quê Querer Querer fazer de conta em mente Você Ainda quer se ilumir Pra quê Falar de mim Ei Agora que isso tudo terminou E como sempre fui um perdedor No seu jogo No seu jogo de amor Ei Não pense que eu guardo algum rancor É sempre mais feliz Quem mais amou E quem mais amou fui eu Eu sei Eu sei Você Você nunca me amou Agora eu sei Eu não passei de nada em seu viver Você nunca pensou em me querer Ei Pra quê Querer fazer de conta em mente Você ainda quer se ilumir Você nunca pensou em me querer Ei Ei Pra quê Querer fazer de conta em mente Você ainda quer se ilumir Você nunca pensou em me querer Ei Eu sei Você nunca me amou